Esse é o hino dos moleque Sem amor com bolso cheio de onça Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se lançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Sem amor com bolso cheio de onça Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se lançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça É que cê vale bem mais que isso, não preste ao papel Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu Eu fiz cartas e quadros, eu gastei o pincel É que cê me deu motivo de usar o papel Amor a vida vale o risco, eu tiro o meu chapéu Pra quem levou meu coração não tem porque meu céu Mais bela do baile eu mereço um troféu Por cair nessa ilusão só com cachaça e mel Sem amor com bolso cheio de onça Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se lançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Sem amor com bolso cheio de onça Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se lançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça 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 Baby vem pra cá, deixa eu te amar Saudade machuca meu peito, eu preciso de um beijo teu pra me curar Faz quase uma semana, sem você do lado Lembrar do teu abraço, faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim, volta, joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana Ela me liga pra dizer que tá com saudade Vem que não mata, pior de tudo é que ela é mimada Me arranha, mó gata Ela pergunta que que eu tô fazendo, linda Dá um tempo que eu não sou perfeito Eu me pergunto como é que esse tempo tudo Não encontrei nela nenhum defeito Acorda sem maquiagem, maravilhosa Parece miragem deitada na cama Ela é mó viagem Pra encontrar demora uma semana Meu mano falando que ela me ama Nós pode alugar uma casa noçana Quer viajar pra Bahama Ou então pra Copacabana Campa nós cobra cabana Olha na minha cara pra tu ver Nosso futuro anda de maldada pra tu ver Que eu tô seguro Quem juramente no caso eu não juro Prometo que daqui pra frente eu tô junto contigo Que disse que era nóis no pouco ou no muito Hoje nóis no mundo Faz quase uma semana Sem você do lado Lembrar do teu abraço Faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe A falta de te ver sorrir Era só cachorrada Grande pilhada E eu te olhando com cara de babaca Aquela vida não vale de nada E eu tão novo sabia de nada Para de graça Não me agarra Pouco papo Pou maluca Assultada Pede minha Safada Fico tranquilo Tu faz essas praias Faz uma semana Que eu não te vejo Talvez tu não entenda A solidão de um jovem negro Se estiver disposta A me reencontrar Eu saio do crime Prometo que vou mudar Olha pro meu pulso brilhando Veja dinheiro empilhando Você sabe que eu não sou santo Vê se eu tenho cara de banco Senta em mim Contadinho Diz que não vai beber lim Que só bebe whisky Junto com o seu neguim Joga nota, jóia, mina Tu é linda Eu tô sempre te ligando Tu atende No, no Se decide se me deixa Ou vai me prender aqui Preparada, tá contigo Ou pra ver você partir Desculpa Sem você do lado Lembrado Teu abraço Vai no peito apertar Será que ainda me ama? Vai se pensar em mim Volta devagar Nunca falta de te ver Sabe EPL E as enviador Vai se vazia pra cama Para a vuda Dois mano no toque Tão teu x9 Brotar aqui é chuva de rajada Pega a maconha Joga no de chava Acende e puxa Que eu faço fumaça Rega essa mina Ela é safra Daquela que pede Pra bater na cara Daquela que chupa Que cai e não para Que bebe meu leite Igual bebe água Bloca escopeta Fuso luneta Crime perfeito Pra comer buceta Muito sucesso Em tão pouco tempo Falam que ouvi Pra que eu digo Beijo não muda de flow Beijo só fala da vida bandida Beijo em pilha é dinheiro Vivendo de chefe Uma vida rica e bem sucedida Não vê você sem nada Acima das nuvens Vamos fuder na pele No céu ou no inferno Tu quer transar não Rebola essa bunda Boa já que se num beijo No céu ou no inferno Trânsito Meus amigos quanta grana Quem não tá querendo Meus amigos comem as partes Quem não tá comendo Cortando Luiz Vim Prado O cabelo disfarçado Estuda minha postura Pra ver se você te tira Desculpa, fica por cima Senta na vara Fala da gangue Minha tropa tá foda Foda não para Fala do mano Ela quer me dar bandida Vender droga pra ficar Quer ser minha preferida Igual batida do Aja No quadro ela é Mona Lisa Curte a brisa, rebola Quer sentar na minha peca Eu vou te devorar Planejou crime perfeito Pra fazer chover dinheiro Hoje eu vou subir balão Já mandei fechar o putê Ela quer sentar na pele E é o herdeiro do PL De dubio jogar dentro Normal todas querendo No baile de marola Ela passa sarri rosa E o mandador se pergunta Como esse bonde é foda Pão já tá com bala Jacaré no peito estala De marrola na chumbada Só fumando balãozada Pode escolher Pode escolher Baila lá o espécie ok Lança o uísque e pouco porreza Foda na onda do LSD Só de lazer Ela quer tudo só de madeira Baila lá o espécie ok Lança o uísque Baila lá o espécie ok Ela destrava A bicicleta na minha cara É pirâmia a sala Atilharia pesada Era jacodão eu tô sempre na onda Sem perder a postura Acho muito dessa vida cara Fácil se acostumar Lança na bunda na minha cara Bandidade contigo Contou pra mim se eu tava armado Confundi o volume Mestre de RJ Tomando de assado Com celebridade na pista Eu acho essa estrita chata demais Um culpado oito na boca Esplanando a mina em busca de rádio E quem faz as mina gozar Tá sempre calado em nada Ela quer vida bandida Vender droga pra ficar Quer ser minha preferida Igual batida duas rádios A roupa dela é Mona Lisa Corte a brisa Rebola Quer sentar na minha peca Eu vou te devorar Mestre de RJ 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 Vini liga as nove, eu toda trajada Minha bunda grande diz que vai dar top Nem luta com atenção de rajada Não é Halloween, a mim tupi de bala Tô negrona mesmo, muito mal criada Lanço, lace, lança, isso nunca vale Essa garota burra querem me ver fraco Conquistando a selva tipo simb nala Tô levando arma dentro da minha mala Eu balanço a bunda e ela nunca para Esses boys da cena quer me ver pelada Eu nem durmo, mas eu já nasci virada Eu banquei essa vadia e ela me chamou de pai Meu cabelo é crespo e a coroa não cai Mano, eu vim pro baile dançar Mano, eu não vim pra te sarrar Mano, eu posso te ensinar De Castro bolado de ouro, caralho Miraleza em nossa testa Não me testa se não é bala pra você Eu descarrego Todas essas balas Todas essas balas Vamos pra aqui, pra minha rua, lá faz tipo pac, tum, tum Cê acha que eu tô brincando? Só olha bem na minha cara, vê que eu sou de gang e te matando é fácil brincando Cê não tem mais pra onde correr As esquinas são da Main Street A boca que não vende droga e lucra traficando de foguete Isso tudo é culpa do Dallas, trouxe mais de um quilo de raça Na Blitz nós tira até selfie porque sou artista, cê sabe eu sou real, trem bala E eu trampo pra ficar lazer, nós compro uma ilha, uns apê, dois tá na conta do PL Dois pra minha fiel e outra pro meu mano, beijê Ninguém me para Nós fomos no shopping, compramos essa loja, deixamos esse verme de cara É, 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 beijê do Dallas Aí que elas jogam e a inveja deles a gente resolve Miraleza em nossa testa Não me testa se não é bala pra você Eu descarrego Todas essas balas Miraleza em nossa testa Não me testa se não é bala pra você Eu descarrego Todas essas balas Vamos pra aqui, pra minha rua, lá faz tipo pac, tum, tum Cê acha que eu tô brincando? Só olha bem na minha cara, vê que eu sou de gangue, te matando é fácil brincando Cê não tem mais pra onde correr, as esquinas são da Main Street A boca que não vende droga e lucra, traficando de fuga no mobile Isso tudo é culpa do Dallas, trouxe mais de um quilo de rádio Na Blitz nós tira até selfie porque sou artista, cê sabe eu sou real, trem bala E eu trampo pra ficar lazer, nós compro uma ilha, uns apê, dois tá na conta do PL Dois pra minha fiel e outra pro meu mano, beijê Ninguém me para Nós fomos no shopping, compramos essa loja, deixamos esse verbo de cara Beat do Dallas Aí que elas jogam e a inveja deles a gente resolve Miraleza em nossa testa Não me testa se não é bala pra você Eu descarrego Todas essas balas Miraleza em nossa testa Não me testa se não é bala pra você Eu descarrego Todas essas balas Todas essas balas Todas essas balas Começam Me ame meu amor Começam Sem carna conta como eu sonhei Foi bem bem mais de uma vez Espera pra ver a surpresa que eu trouxe essa vez Tu me enfeitiçou que fez Hey, hey, macone que são Foi bom, 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 nós fudei chapadão Transando e fumando ao som da marrom Oh no, oh no Hey, jovem Dropando em Paris, amor não pare Direto em Paris, repare Cuspindo em Paris e simbares Meus lares Que? Aham Hey Só me diz Me ame meu amor Oh, oh, espero o beat volta aqui Te dou essa opção só pra ver você sorrir Vou de lingerie O balão já vai subir Espero que não vá tão bem Meu anjo só fique aqui E ela faz assim É bola, pó, 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 bola pra mim Linda no Japão e melhor do que sushi Não é quente tem maqui Até tem muqui Ela é gostosa do hipoque ao shui Hey Nem mostrei tudo que sei fazer Hey Esse efeito é onda ou é você? Hey Pare e pense um pouco e me vê Não acreditava em deuses até conhecer você Hey Nem mostrei tudo que sei fazer Hey Esse efeito é onda ou é você? Hey Pare e pense um pouco e me vê Não acreditava em deuses até conhecer você Deus ela tem um dedo podre só escolhe cara ruim Agora fechou com bonitão Desculpa essas palavras às vezes o ego flui Brota aqui em casa que hoje vai ficar bom Dropando som Rumble Destruindo a cena epic Rumble 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 Me sinto flutuando Pra terminar amor eu Te amo Amo Oh Bitch doiu, tocou explodiu Freestyle pra faixa rosa Ela tava mais ou menos assim De pateque cravejado Pulso congelado AK de gang cromado PM no meu faro Ela joga o rabo Noia morre pelo faro Estrava no pente, mina, eu ganhei no sorriso Preta do rabão, com cabelo indeciso Já vendeu um monte, agora virou madame, ok? Já deixou careca um monte de falsos animais Ela é rataria, o terror das invejosa Aspa te odeia, porque ela é faixa rosa Cara de bolada, nunca força simpatia Dois retão na cara, pra quem vem falar gracinha Não liga pra nada, curte o baila Vera Mina, eu já te olhei, deu mó gostão de quem me dera Melissa no pé e fuma Glock na cintura Usando o BL e sempre mantendo a postura Já fiz a missão, chamei ela pra dar um dos Quantas ela deu, só fica entre nós dos Derrubamos o águia, vou comemorar depois Vários presentes pra ela, com grana de caixa dos Tipa tech cravejado, pulso congelado Akad gang cromado, PM no meu faro Ela joga o rabo, nóia morre pelo faro Tipa tech cravejado, pulso congelado Akad gang cromado, PM no meu faro Ela joga o rabo, nóia morre pelo faro Aí Will, como é que pode? Todo beat teu explode Will's, beef, time YY! YER esse! CZee-OH Fernandes CZee-OH de Castro Paulado Pop-E CZee-OH Fernandes Mano, tu lançando a Mal��고 Mmitto Menos, eu tô borrado f3 Tenho 85,9 Menos, eu tô borrado f3 Mentos, eu tô borrado f3 Menos, eu tô borrado f3 Menos, eu tô borrado f3 precicolor Menos, eu tô borrado f3 приехado Verm дерев Tendo a piranha e me mamando no B Misturando o link pra mamando me B Cz, cz Mano, eu tô lançando a madrid Meu mano, eu tô todo de dred Tendo a piranha e me mamando no B Misturando o link pra mamando me B Cz, cz Flow de dormir, mano, só vazia daqui Tenta, não tenta copiar meu Drip Nunca, tu nunca vai fazer a madrid Didin, yee, pó paraí Para, para, paraí Tô com essa cola lotada de droga Bunda dela grande com o bolso base Jovem, yee Mano, eu tô lançando a madrid Meu mano, eu tô todo de dred Tendo a piranha e me mamando no B Misturando o link pra mamando me B Cz, cz Mano, eu tô lançando a madrid Meu mano, eu tô todo de dred Tendo a piranha e me mamando no B Misturando o link pra mamando me B Não me livre, tô cansado Tipo bem, flow cansado Z, 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 z Tô chapado, tô tipo essas mil Amassado, deixe ela cansada de tanto tacar piroca Ela tá cansada, mas me chupa toda hora Tá bom, baby Essas coisas não se negam Vem pra cá, vem Pode mamar sem pressa Pede, fica o sono Depois dessa eu vou pro baile Fumando maconha com uma baby B, que é Kylie O dia de ponto 40 Se tu ver nós tu já sai nem lançando Lançando, lança na beat De cabelo disfarçado Marguerda, cinza, cinza Mano, eu tô lançando a madrid Meu mano, eu tô todo de dred Tendo a piranha e me mamando no B Misturando o link pra mamando me B Cz, cz Mano, eu tô lançando a madrid Meu mano, eu tô todo de dred Tendo a piranha e me mamando no B Misturando o link pra mamando me B Quer foder me solicita, se for de que especifica Se a gestão for certinha, a grana se multiplica Caras de quem virou firma, trabalhando todo dia Estúdio, casa, casa, estúdio, show, pra mudar essa porra de vida Quero te atender, te quero jogar, a drupina vai de ar Vem dançando de corte, abaixa a calcinha Na escova com o peco, ela brota com a amiga Nada é esplanado, é tudo lhes escondida Quando fala da tropa, o olho dela é até brilhar Sabendo que tem um fã saia, chota dela piscar Mas a excelenteza, mas por que a jambu um dia Comprei uma caixa de fernet, um comprimido por vez Quando me vê, mano acende, preto e vermelho pra disfarçar o sangue Chame minha faga de pene, pra atravessar me da mão Pô, minha cabeça é tipo renegan Aprendi libra, acabei numa gangue Pus em um fake, mais uma kill Olha minha choppa, menos um pão Eu sou frajola, gaiola de peel Olha esse pudo jogado no chão Caras de caras, caras de quem? Meu mascote é Dick Puff, pão Virei bug, pentei peel Wally warm, punk rush Olha minha fura e escuta o grave Ouço o barulho de porta batendo Pit me escuta, fica excitada Heitem me escuta e fica com medo Passo com o França, tô atrás dessa rua Foda, modinha, essa bívida eu ganho Reza pra ter sorte, distribuo mante Favor, não se assusta, isso foi um só Cc, cc, eu não tô lançando a madrug, meu mano tá todo do DJ Tendo a piranha e minha mão não be Misturando o link pra mamãe não me be Cc, cc, eu não tô lançando a madrug, meu mano tá todo do DJ Tendo a piranha e minha mão não be Misturando o link pra mamãe não me be Cc, cc, eu não tô lançando a madrug, meu mano tá todo do DJ Tendo a piranha e minha mão não be Misturando o link pra mamãe não me be Cc, cc, eu não tô lançando a madrug, meu mano tá todo do DJ Tendo a piranha e minha mão não be Misturando o link pra mamãe não me be Fim de nós dois Fim de nós dois Se eu pedir pra não brigar, tu quer brigar Bota um filme pra rolar, tu no celular Fumou tudo que eu tinha, eu fiquei sem fumar Foi pra festa com as amigas sem me convidar Só quer meu corpo na cama Briga, me xinga e me ama Quebrou a coleção de prato, nós só quebrava a cama Então para de drama, um show por semana E tu nem é cantora, cê tá ligada Fim de nós dois Fim de nós dois Fim de nós dois Fim de nós dois Olhava nesses olhos verde flor Mas não existia verdade A gente acabava na cama Reparava na sua falsidade Se calma fosse céu, você é de luar Nesse jogo do amor nunca contei com a sorte Sua amiga fez tu me afastar Com fofoca, mentira, esculpa da inveja Sua pele preta, linda, seu cabelo cacheado Recordações que carrego comigo Um foda-se pro seu novo namorado Era namoro de domingo Chato igual feriado Chato igual feriado Levou minha poluda, tome o meu coração E o fim de nós dois 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 Baby, essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu ponto o dinheiro Para de gracinha, para esse bumbum Quiseta são play, é o que você gemer Baby, essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu ponto o dinheiro Para de gracinha, para esse bumbum Quiseta são play, é o que você gemer Apo, peito, telefone Deixe, monto, avião Pra tu, eu perco, a noção Nós dois não guarda e febre Cê se molha, eu boto a mão Cê me olha como tesão Vinho, whisky, skunk, balão Brilha mais que o próprio cordão Se você sentar, juro, não vai se arrepender Se você se apaixonar Se você se apaixonar, eu faço o mesmo por você Vem, vem você pra cá Ou deixa, eu vou até você Pega o meu celular Quero contato com você Apo, peito, telefone Deixe, monto, avião Pra tu, eu perco, a noção Nós dois não guarda e febre Bebe, eu tô ligado Cê é complicado A resposta que segura Que é a torta do meu lado Deixa chateado Às vezes tonteado Quero um mar Tempo contigo, o mar tenho desenrolado Filha, cuido de muita coisa Inclusive da minha firma Também das tuas roupas E tuas unhas de fibra Pode manter tua mar Quero ver minha mulher linda Bem mais que linda Tamada Pegado o meu whisky Pra não molhar a palavra Nós já falamos muito Vamos dar uma namorada Contrasto do que usou Com a tua pele dourada Mambo, pego, telefone Deixe, a mão do avião Pra tu, eu perco A noção Nós dois no quadro é febre Baby, essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha Bora esse vum vum Diz a versão play É o que você gemer Baby, essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha Para de gracinha Bora esse vum vum Quis é da versão play É o que você gemer Quis é da versão play É o que você gemer Quis é da versão play É o que você gemer Quis é da versão play Quis é da versão play É o que você gemer Quis é da versão play É o que você gemer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto